Bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos ver uma das formas mais fáceis e mais rápidas de instalarmos Home Assistant no nosso computador. Possivelmente a mais rápida e mais simples. E o que é que vamos precisar? Vamos precisar do nosso computador instalado com Proxmox. E se por acaso é a primeira vez que estás aqui, não te assustes, eu vou já te explicar tudo, tudo, tudo como é que se faz. Se por acaso estás a ver isto no teu computador Windows e ainda não ativaste a tua chave, então não te esqueças de visitar o site da sidicacels.com, onde vais encontrar chaves OM oficiais a preços espetaculares e que o cupom de desconto que vais ver aí no ecrã ainda vai ficar um bocadinho mais barato. Portanto, vou deixar o link lá em baixo na descrição, just in case. Agora, o que é que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar a Zimaboard, que é um mini computador servidor. Tenho aqui um disco de Sabrent. Se por acaso ainda não conheces, o link está aqui. E eu já tenho instalado o Proxmox. Se por acaso não sabes como se instala o Proxmox, é muito simples também. Vou deixar o link aqui com o guia passo a passo. E por falar em guia passo a passo, eu vou fazer até duas coisas neste vídeo. Eu vou-te mostrar muito rápido como é que se instala o Home Assistant aqui, e depois vou seguir contigo assim mais o passo a passo. Se tu és daqueles mais atrevidos, a única coisa que tens que fazer é copiar aquilo que eu vou deixar lá em baixo, ou seja, uma linha de comando, pegas nessa linha de comando, vais até o servidor Proxmox, vais à Shell, colas, segues os passos e tens o Home Assistant instalado. Mais fácil do que isto, eu não conheço. Agora, vamos fazer isto um bocadinho mais devagar para aqueles que estão a fazer do início. Temos então o Proxmox instalado, vais copiar a linha de comando que eu vou deixar lá em baixo na descrição do vídeo, depois vais até o servidor Proxmox, escolhes onde diz Shell e vais colar essa linha de comandos. Ele vai perguntar se queres criar uma nova máquina e tu dizes sim. E depois a seguir ele pergunta se queres as opções default ou se queres as avançadas. E aqui temos a opção, eu escolhi sim, para ser mais simples, mas se formos para as avançadas, vamos poder escolher a quantidade de RAM, os CPUs, ou seja, tudo aquilo que nós temos de opções na criação de uma máquina virtual, basicamente. Mas pronto, passando essa parte em frente, que é uma coisa opcional, o processo vai iniciar automaticamente e vai colocar tudo aquilo que é necessário em apenas um minuto ou dois, vamos ter aqui o Home Assistant instalado. E no final da instalação vais ver um novo servidor ali do lado esquerdo, em que aparece lá o nome AOS 10.1, que é a versão. Portanto, no instante, temos o Home Assistant preparado. E, muito rapidamente, conseguimos acelerar o dashboard. Para isso, se nós carregarmos ali na nossa máquina virtual, temos ali o sumário que nos vai dar uma série de informação acerca do hardware, incluindo o IP que nós temos para a nossa máquina, que podemos depois alterar se nós quisermos. No meu caso, era o 192.168.1.177.2.8123. É só copiarmos, colarmos no browser e estamos no Home Assistant. E a partir daqui, tu já conheces. É a configuração normal do Home Assistant. Basta seguir ali os passos, escolher o username, escolher a password e, no instante, estamos lá dentro. No meu caso, como eu tenho bastantes dispositivos, ele detectou logo uma série deles e já queria que eu os configuraça e tal, mas não, aqui basta só a instalação. Nós já fizemos aqui, aliás, eu vou deixar alguns links, alguns por aqui. Já fizemos muita coisa com o Home Assistant, incluindo Grafana, etc, etc. A única coisa que eu fiz foi verificar se estava tudo ok e se tínhamos permissão de supervisor e tínhamos a loja de add-ons. Coisa que sim, vais ter tudo, podes configurar tudo, mas há uma coisa. Eu fiz logo ali a ativação do SSH e depois instalei o AXC. AXC, que por acaso, ontem à noite, quando eu estava a instalar, a fase final estava-me ali a dar um errozinho, mas tinha a ver com o servidor do GitHub. Hoje de manhã, quando cheguei aqui, bastou colar ali a linha de comandos que está na página do AXC e ele funcionou logo. Portanto, já temos o AXC com uma série de aplicações e funcionalidades, integrações que a gente pode instalar. Portanto, eu levo mais tempo a gravar este vídeo e a editar do que a instalar aqui um servidor de Home Assistant, que já vimos aqui várias formas em várias plataformas. Esta, na minha opinião, olhando para trás, é possivelmente a mais rápida e mais fácil. E com isto, eu espero que te tenha ajudado, espero que te tenha suscitado e um bocadinho de curiosidade. Portanto, se por acaso ainda não haviste, como eu disse no início, o vídeo da Zimaboard e como se instala o Proxmox, que é a base disto tudo, que basicamente vai nos deixar e depois criar vários servidores, então vê, porque está muito, muito interessante. Para além disso, os créditos desta linha de comandos não são meus, são do Texter, que eu vou deixar uma imagem aí. E falando nisto, no próximo vídeo fica atento, porque vamos ver como é que vamos completar o nosso Proxmox com muito mais aplicações, assim como linhas de comandos como esta. Estamos a falar de Plex, estamos a falar de Ambi, Open Media Vault, ou seja, uma série de aplicações. Portanto, fica atento e deixa aí aquele thumbs up, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.